Então, esse aqui é esportivo, é considerado esportivo, é potente, então já não sei. Eu acho que era potente, isso que eu não sei. Vai começar o palco de tiro também, né? Tem que fazer, né? Antes de começar a missão, fazer palco de tiro vai completar, mano. Obrigado, senhor. That essay put dust in my wings. It was a pleasure, senhor. Nossa senhora 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 Nossa senhora